A senhora da senhora é o presidente, é o dragão brilho Eu tô tocando o coração que acabou, meu bem E acabou que eu cheguei a minha aula dela Aisha Bik A docinha do verão, agora vou te mandar Vem fazer a nova dança, o pago brilho A balança, pra fazer o passo, se ligar no movimento Todo mundo vai no sol, na nova onda, vou ontem Atenção das pago brilho, a atenção do pago brilho Eu sou pago, eu prego a rocha fã aqui do Brasil Vem comigo! Mão direita na frente, mão esquerda também Colar com o dedinho na boca, agora mexe Mexe, 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 e agora mexe Caralho! Mexe, mexe, e agora mexe Mexe, mexe, e agora mexe Mexe, mexe, e agora mexe Caralho! Mexe, mexe, e agora mexe Vamos entrar no mais, estourado Mr. Face O clima não ganha abraço, mas é especial Fato a mil, F5 E por eu fazer o resto, um love a mais! A docinha do verão, agora vou te mandar Vem fazer a nova dança, o pago brilho Ah, oi não te illustration, pra fazer a loja Fiz ligado ao vimento Todo mundo vai conversando a nova onda, voando beijo Esse é o pago brilho da rocha fã aqui do Brasil Às três motas colias da igreja спMan bateu bem Em��� colleagues no bairro, veja fácil assim Fato inteiro na frente, mão esquerda também Coloco o dedinho na boca agora Vê! Essa é uma gostosa É um pit green pra você Já pegou É um pato bem É um pato bem, é um pato bem Vê! 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 Agora meu mano é tome e interliza Número pra comro Meu 0.05923 1210 41 L&R Produz Boa! Caralho! Vê! 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 É dez! Vê! Agora w network Jor defenders E a palma!